Quando você sai de casa E vai pichar os muros da cidade Rebelde, sem causa Pois já não há mais por que esperar O calor bate pra boa noite E eu já começo a suar Mas até que enfim Você tá aqui perto de mim Entre aqui no carro Hoje nós vamos ficar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar De dia abaixamos a cabeça Pois nós precisamos dessa grana Que aumenta a fome De amor e ódio que dividimos na cama Sempre confirmar E nunca questionar O suportário Mas hoje Um lance Não, não, não vai ser romance Essa é a nossa chance Vamos ficar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar Eu sinto Correndo sem parar Tô ansioso pra começar Vamos logo ter a partida já O som tá alto, tá alto e bom Aumente mais, é assim que tem de ser Eletricidade nas minhas veias Olhe, você mesma pode ver E não há ninguém Neste mundo que possa nos deter Não pense em nada Hoje nós vamos ficar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar Correndo sem parar Quando o sol raiar E o bebado vomitar Quando a cidade acordar E a rotina recomeçar A divinança vai reclamar Mas quando a polícia chegar Nós ainda vamos estar Nós ainda vamos estar Correndo sem parar 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 A CIDADE NO BRASIL